Vamos pedir creche! Mano, qual que é a proposta de hoje, Mano? Já sabe? Qual é a proposta de hoje? Tem! A proposta de hoje é jogar os objetos dentro do cesto, né Mano? Sem deixar cair, né? Então vamos lá? Vamos brincar então? Então vamos lá! A proposta de hoje é levar o objeto até o cesto com o pano. Colocamos como desafio os tamanhos dos objetos, iniciando do grande para o pequeno, alterando o peso também. Essa brincadeira estimula concentração, lateralidade, equilíbrio e coordenação motora. Além da coletividade, sendo uma brincadeira cooperativa. Primeiro a gente vai começar com o objeto. A primeira é a bola preta. Um pouquinho mais, Mano. Vai cair, Mano, vai cair! Não, Mano! Vai pro lado, aí vai! Acertou, Mano! Dá uma pequenininha agora, Mano, vai! Vai, Mano! Vamos trocar de lugar, vai! Vai, 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 vai! Dá um giro, dá um giro! Dá um giro! Aí, aí! Vamos fazer uma arte? Vai! Vai, vai, vai! Um, dois, três, e... Toca! Aí! Volta, vai! Dá uma volta! Vai, 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 vai! Calma, calma! Vai cair pro seu lado aí! Vai, vai cair! Vai, vai! Ah, Mano! Vai, vai! Fiz com pano! Não, porque a gente dobrou o pano, pessoal! Vai! Ajuda o pano, gente! Vai! Aê! Desafio! Desafio! Vai, Mano! Dá a volta! Calma, Mano! Ai! Ih, caiu no céu! Agora é essa! Agora vamos de novo, hein! Olha aí! Joguei ela, hein! Vai, vamos! Ai, ai, ai! Cuidado, cuidado! Cuidado! Aê! Deixa o like! Deixa o like! Deixa o like! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!